Seja bem-vindo ao passo a passo. Neste vídeo, eu irei ensinar como resolver este exercício que pede para calcular o valor médio da função ln de x² no intervalo que vai de 1 a e. Bom, para calcular este valor médio, basta aqui aplicar a propriedade de cálculo do valor médio, que diz que o valor médio vai ser dado por 1 sobre b menos a vezes a integral da f de x no intervalo que vai de a a b. O meu b é o e do intervalo. O meu a é o 1. Portanto, se eu aplicar aqui a fórmula, a função, eu vou ter isto aqui. O valor médio vai ser igual a 1 sobre e menos 1 vezes a integral da ln de x² dx no intervalo que vai de 1 a e. Prosseguindo agora na minha resolução, o que eu vou fazer? Vou aplicar aqui a propriedade de integração por partes para resolver esta integral. A propriedade de integração por partes me diz que quando eu tenho o dv ela vai ser igual a o quê? A integral vai ficar igual a u vezes v menos a integral de v vezes du. Meu u vai ser o ln de x². Meu du vai ser o quê? A derivada do ln de x². Isso vai me dar 2 vezes x sobre x² dx. Meu dv vai ser o dx. Meu v vai ser o quê? A integral do dx. A integral do dx é x. Aplicando a fórmula integral, vou ter o quê? Que a integral da ln de x² dx vai ser igual a ln de x² dx. Por quê? O valor de u vezes o valor de v. É o que diz aqui na propriedade. Menos a integral do meu valor de v vezes o meu valor de tu. Agora, eu tenho aqui x vezes 2 vezes x. Vai me dar o quê? 2 vezes x². Eu tenho x² em cima, x² embaixo. Eles vão se cancelar. Então, vou ficar com isso aqui. 2 vezes a integral de dx. A integral de dx é o próprio x. Então, vai ficar 2 vezes x. Menos 2 vezes x. Então, a integral da ln de x² dx vai ser igual a x vezes ln de x² menos 2 vezes x. Agora, eu vou poder substituir este valor aqui no exercício. Substituindo aqui, eu vou ter isto. A integral de ln de x² dx no intervalo que vai de 1 a e vai ser o quê? Vezes 1 sobre e menos 1. Vai ser igual a 1 sobre e menos 1. Vezes x vezes ln de x² menos 2 vezes x no intervalo que vai de 1 a e. Agora, basta aplicar nos valores de intervalo no x. Então, vou ter aqui 1 sobre e menos 1 vezes e vezes ln de e². Porque aqui, x elevado ao quadrado, estou colocando o e no lugar dele. menos 2 vezes z, menos 1 vezes ln de 1 ao quadrado menos 2 vezes 1. Isso vai me dar o quê? Pela propriedade do logaritmo, este 2, ele tomba. Então, fica e vezes 2 vezes ln de e, menos 2 vezes z, menos 0. Porque é 0, ln de 1 é 0. Então, se eu tombar o 2 para cá, fica 2 vezes 0, né? 2 vezes 0 é 0, vezes esse 1, 0 também. Então, 0. Aqui fica o quê? Menos 2. ln de e vale 1. Então, vai ficar e vezes 2, vezes 1. Isso vai me dar o quê? 2 vezes z, menos 2 vezes z, mais 2. Por que mais 2? Aqui está negativo, tem esse sinal negativo. Sinal que é deste aqui, estou carregando ele. Agora, distribuindo, o 2 fica positivo. Então, aqui, vocês já podem ver que vai zerar. Então, vai ficar o quê? 2 vezes 1 sobre e menos 1. Portanto, o valor médio desta função é 2 sobre e menos 1. Este é o valor médio da função f de x, quando ela é igual ao ln de x ao quadrado, neste intervalo.